Olá pessoal, tudo bem? Olha só o que vamos fazer hoje, uma árvore de Natal de morangos, uma delícia para a nossa ceia de Natal. Que tal? E se você está curtindo, gostando desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva. Lembrando que fica abaixo do vídeo, não esquece de curtir, clica lá naquela mãozinha e vamos para o nosso vídeo. Gente, ó, eu fiz um cone de papel cartão, aí passei, colei com a fita adesiva a crepe, mas pode ser outra fita e passei por todo em volta desse cone com papel filme, tá? Então agora vamos derreter 250 gramas de chocolate, esse que eu tenho que engolir, outros, mas pode ser da sua preferência. Então vamos derreter e a gente vai ver aí, vamos ver como vai ficar. Botar um pouco de chocolate aqui para a gente segurar o nosso cone da nossa árvore de Natal. Lembrando que está com o papel filme, né? Por baixo, ó, aí vai grudar. Aí a gente espera um pouquinho, toda vez que a gente for colar, espera o chocolate esfriar um pouquinho, tá bom? Aí vamos começar a colocar o nosso morango. Aí a gente pega, são os maiores morangos, viu? A gente passa no chocolate e vem e come. Pode botar um pouquinho menos de chocolate. E assim a gente vai botar chocolate em torno todinho aqui do nosso cone. Ó, nesses primeiros morangos, a gente vai botar tanto na pontinha, tá? E um pouquinho na base, porque aí cola melhor, ó. Porque aí vai ter uma sustentação melhor, viu? E assim a gente vai fazer em torno todinho do cone. Olha só, gente, quando chegar nessa altura aqui, vocês esperam um pouquinho secar, tá? Para a base ficar bem firme, tá bom? E até a gente terminar, aí a gente vai falando aí conversando, tá bom? Agora eu vou terminar, vou esperar um pouquinho, ela secar um pouco e a gente continua. Ó, gente, eu esqueci de falar antes para vocês. Vocês vão tirar o talho, a folhinha do morango, vai ficar essa pontinha. Então, tente cortar essa pontinha aqui, mas não precisa aprofundar muito. Assim. Só um pouquinho, tá? Aí só tire essa pontinha para poder botar o chocolate e a pontinha ficar empurrando. E vamos continuar fazendo a nossa árvore aqui. Olha só, gente, eu precisei pegar mais 100 gramas de chocolate, tá? Eu estou usando esse aqui em gotas, eu não mostrei para vocês. É dessa marca aqui, ó. Mavalério, tá? O chocolate é em gotas. Eu peguei mais 100 gramas de chocolate. E depois a gente vai usar açúcar impalpável, é, açúcar impalpável não, açúcar de confeiteiro, tá? Eu peguei aqui e a gente vê a quantidade que realmente vamos usar, quantas colheradas vamos precisar. E outra coisa, eu tive de comprar mais uma caixa de morango, porque alguns morangos não estavam legais. Então, eu tive de comprar mais uma caixa. Então, eu recomendo comprar 7 caixas de morango, de morangos, para poder não precisar, como eu, ter de ir na rua comprar mais uma caixa de morango. Então, vamos lá dar continuidade. Olha, a gente vai, daqui a pouco vai ter de cortar a pontinha aqui. Mas vamos colar os morango e ver de acordo com a necessidade. Quando vai precisar botar. Não sei se vocês estão vendo, eu fui colando, colocando folhinha de hortelã nas brechinhas. E eu usei papel cartão na cor branca. Aí vocês compram ou vermelho ou verde, que é muito melhor. E outra ideia também que eu dou, além da hortelã, colocar uva verde, né? É que vai ficar muito bonitinho nos cantinhos, tá? Mas como eu aqui só tenho a hortelã, então eu só vou usar, vou terminar com a hortelã aqui. E a gente vai encaixando o máximo possível o nosso moranguinho aqui mais perto do outro. Você que imagina você ser convidado pra ir pra casa de alguém e levar uma bonita árvore de Natal, né? Vai chamar, vai você fazer o maior sucesso, né? E eu, assim, a ideia que eu dou é colocar pra receber, né? Na hora da pessoa ir comer, botar Nutella ou o leite condensado pra pessoa passar no palito, né? E comer. Daqui a pouco eu mostro isso pra vocês. Ó, o morango já acabou, tá? Todo o morango só ficou umzinho aqui que a gente vai utilizar. A gente vai cortar o nosso fone. E a gente vai enfiar bem pra baixo. E amassar. Pra ele fazer bem uma caminha que vai receber o morango. Aí você pega o morango bem bonito, né? E passa o nosso chocolate. E aqui a gente vai tampar com folhinha de hortelã. Vou pegar as folhinhas, tá? Só um minutinho. Bem, gente, olha só. A nossa árvore já está pronta. Ela tem 30 centímetros de altura, né? E 20 de diâmetro embaixo, tá? Então, agora a gente vai pegar um pouquinho do açúcar de confeiteiro e vamos jogar por cima, né? Ó. Pra dar aquele charme na nossa árvore de Natal. Ó. 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 Eu usei só uma colher, eu acho que no máximo duas colheres de açúcar de confeiteiro é suficiente, tá certo? Aí se vocês não tiverem açúcar de confeiteiro em casa, é só bater o açúcar refinado branco no liquidificador um pouquinho E tá pronta a nossa árvore, eu acho que vocês vão fazer maior sucesso Então gente, ó, a nossa árvore tá aqui, bem bonita, vai fazer maior sucesso na sua ceia de Natal, tá? Você pode botar, se sua mesa for muito grande, você pode botar duas árvores dessa e vai ficar muito bacana E que esse Natal, né, seja um Natal de muita paz, de muita alegria pra você e pra toda a sua família e amigos Beijo e até a próxima! Tchau 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 Tchau